Ah, pega a visão, ó É a Bebetta, tá ligado? Bebetta no beat, porra Vai tomando sua pedrada, tá ligado? Pra começar, onde está a putaria? Deixar tudo no escuro 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 Pois é, Deus e a senhora Eita, porra Deixar tudo no escuro 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 O Natal já tá chegando Eu vou matar a tua fome Vai ficar de quatro Rebolando pro teu homem Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cê que tá no panetone Fica no panetone Cê que tá no panetone Fica no panetone Vai ficar de quatro Rebolando pro teu homem Vai, 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 vai Deixar tudo no escuro Deixar tudo no escuro Deixar tudo no escuro Vai, cê que tá no panetone Fica no panetone Fica no panetone Fica no panetone Vai ficar de quatro Rebolando pro teu homem Vai ficar de quatro Rebolando pro teu homem Vai, 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 vai A concorrência chora Quando vê a bebê Tá tocando É a inovação de BH, caralho Que fala, tá ligado? Só piquezinho de BH Não tenta copiar não, pô